Ô Valu, eu com sinceridade, boa noite aí pra todo mundo, pra quem tá aqui com a gente Não dá pra normalizar uma derrota de 3 a 0 Com 20 minutos o Cruzeiro tomou 3 gols E a gente viu aqui, quando o Seabra fala um segundo tempo melhor Ele passa a impressão de que foi, mas é um Atlético do outro lado que tirou o pé E com sinceridade eu não sei porque que tirou o pé O Atlético hoje teve uma baita chance pra dar uma goleada histórica no Cruzeiro E voltou pro segundo tempo, até no comecinho ali do segundo tempo, quando voltou eu falei Os caras vieram pra sapecar e uma goleada histórica Mas depois o Cruzeiro até criou uma coisinha ou outra Mas isso aí meu amigo, é típico de quem tem 3 a 0 no placar E a torcida aqui ficou pedindo mais um, mais um Porque via a fragilidade do Cruzeiro em campo Mas eu quero começar essa análise aqui Primeiro A diretoria já não fala né As coisas vão acontecendo e é É tudo lá internamente E a gente vai ter um tópico aqui específico Sobre diretoria Mas primeiro Você não pode tomar essa pecada dessa aqui E achar que tá tudo beleza O Fernando Seabra Eu vou até Com sinceridade galera Eu vou relativizar um pouco A análise ao Seabra Ao que ele fez Para direcionar a diretoria A maioria das críticas Porque a gente tá Normalizando Uma sapecada de 3 a 0 Que poderia ter virado o dobro Se o Atlético forçasse pra cima do Cruzeiro aqui hoje Não pode o Cruzeiro Perdemos pro rival de 3 a 0 Beleza Tá tudo certo Fernando Seabra sozinho na entrevista coletiva Ninguém ali acompanhando Claro o Bruno Faleiro Que é o assessor de imprensa E é o papel dele Mas pelo menos até agora Vai ficar por isso mesmo Uma sapecada dessa E não tem Não vai ter ninguém pra falar Pra pedir desculpas ao torcedor Claro os jogadores falaram A gente chegou lá e já Já tinha terminado Mas não tem zona mista Agora O protocolo mudou aqui Aliás desde O último jogo Gente O Cruzeiro é gigante Pra se normalizar Resultado assim Clássico Tomou a virada esses dias 3 a 1 aí Beleza Perdeu o título Agora vem aqui Toma 3 a 0 O Atlético não fez força Pra fazer 3 a 0 O Cruzeiro Deu uma leve impressão Ali no início Tava tocando bola E tal Mas depois Quando o Atlético Resolveu forçar E fazendo sempre As mesmas jogadas O que o O que o Scarpa Recebeu de bola Livre 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 Dá pra perder a conta aqui Nesse jogo hoje E foram onde surgiram As jogadas E elas foram se repetindo Se repetindo Se repetindo O que eu vou criticar O Seabra aqui É quando ele fala Que o Cruzeiro melhorou No segundo tempo Não foi Foi porque o Atlético Tirou o pé Ponto E quando ele fala De intensidade Que faltou Mas faltou por quê? As peças escaladas Não tem intensidade Ainda mais nessa sequência De jogo Em cima de jogo E aí Foi a outra pergunta Que eu fiz pro Seabra Isso já vem incomodando Há um tempo E muita gente falando E a gente já falou Isso aqui algumas vezes Os reforços Do Cruzeiro Não jogam Pô, se você contratou Todo mundo Tem a noção De que São jogadores melhores Por que que eles não jogam? Ou se chegaram No diagnóstico De que O que eles apresentaram Já E o que eles estão Apresentando no treinamento Em três meses De trabalho Não serve Aí tem que trocar O departamento De futebol inteiro Porque se você Contrata O Valu Deve ter os números Aí Depois você pode falar Quantos chegaram? Nove Aí o Cruzeiro Entra num jogo Pois é E aí o Cruzeiro Entra num jogo O time é o mesmo Do ano passado E sim O principal jogador Do ano passado Que é o Bruno Rodrigues Qual a explicação? Por que esses caras Não jogam? Por que o Sifuentes Não tem uma chance Nesse meio campo, gente? Por que? Não é possível Um negócio desse O cara Qual jogo O Sifuentes Entrou e foi uma tragédia? Talvez ali Aquele do Alianza Mas quem não foi Tragédia também, né? Então Fica muito fácil Pra diretoria Do Cruzeiro E aí é o Ronaldo Em cima Que tem que cobrar E não achar que O trabalho Que faz O Paulo André Tá impecável O trabalho Que faz O Pedro Martins Tá impecável Porque não tá E não estamos Falando isso aqui Hoje Porque perdeu Um jogo desse, não Mas é da forma Como perdeu E os resultados Que vem tendo O Cruzeiro Ao longo do tempo Fez dois bons jogos Contra Botafogo Fortaleza Sim A gente reconheceu isso Mas no terceiro jogo Já faz esse papelão aqui É um papelão É um papelão O Cruzeiro precisa Conversar muito mais Ah, porque é saf Isso e aquilo Tem que conversar também Tem que dar as explicações Para o torcedor Porque senão Sabe onde vai cair O problema Completo? Nas costas do Fernando Seabra Que eu vou isentar Até a página 2 Porque é o terceiro jogo Dele E de novo O universo Tá dando uma chance Pra mudar Pra mudar Porque se chegar Terça-feira Lá no Chile Você tá numa maratona É um jogo Fora de casa E as mesmas peças Em campo Aí é rir Da cara De todo mundo Aí volta Naquele ponto Que eu falei Depois do jogo Do Alianza Só internamente Se entende De futebol E aqui no externo Torcedor Imprensa Todo mundo Ninguém sabe Porcaria nenhuma Ninguém sabe Porcaria nenhuma E aí O Valu Me alertou ontem E eu faço Esse questionamento Aqui pra todo mundo Também E vou trazer Isso aqui O Seabra Fala Que o Anderson Precisa de ritmo Quantas vezes Todo mundo Falou sobre Dar ritmo A goleiro O Rafael Vinha falhando Vinha falhando Testa Ah jogo de copa Testa Não testa E aí o que Que eles decidem Mudar o goleiro E acho Que tinha que mudar Isso eu já falei Eu não vou ser oportunista De falar Nossa O Anderson Falhou Volta Rafael Estava falhando Também Estava falhando Também Pro Anderson Igualar O que que aconteceu Tem mais algumas N falhas E tomara Que isso não aconteça Mas o Cruzeiro Faz uma mudança Drástica Dessa E ninguém Sabe O que que aconteceu Realmente O que eu trouxe É o que eu tenho De informação Uma negociação Pra uma saída Do Rafael Ponto final Por que que isso Aconteceu O Pedro Martins Não vai explicar O Paulo André Não vai explicar Ó O goleiro Chegou pra gente E pediu pra sair Ou a gente Entendeu que Cadê as explicações Cadê as explicações Ronaldo Tratar o Cruzeiro Como se fosse Um núcleo Um núcleo fechado Pedindo um voto Pedindo um voto De confiança De todo mundo Sobre um 2024 Audacioso Quando ele Quando ele deu A entrevista Quando ele deu a entrevista Aqui ao canal Falando sobre Movimentações Mais De jogadores Com Com patamar Do Matheus Pereira No mercado Essas movimentações Não aconteceram E os que chegaram Eles não jogam ainda O Cruzeiro Tá podendo aí Se dar o luxo De torrar dinheiro No mercado Porque todos Esses atletas Têm custos A folha salarial Subiu Qual o sentido De subir A folha salarial Pra jogar O mesmo time Que até a penúltima Rodada Tava brigando Pra não cair Tem muita explicação Pra ser dada Não adianta Achar que é É um fechamento Aqui E azar do resto Lá fora Porque não é Porque não é Às vezes o torcedor Ele cobra De um jeito Que é Muito mais forte Porque Ele vê Mais um ano Em que o Cruzeiro Até agora Na parte Esportiva Tem quatro pontos Em nove É só o começo Do campeonato É só o começo Mas a gente sabe Quando começa assim Onde que vai parar Quatro pontos Em nove É menos O aproveitamento É menor Do que cinquenta por cento É suficiente Apenas Pra não cair Pra uma série B Mas a promessa Que ninguém esqueceu É primeira parte Da tabela Dependendo dos resultados Já vai sair Na terceira rodada Se não me engano Porque fez a questão De tomar três aqui E já perder Aí o saldo Já está em nono Então dependendo Da rodada Dos jogos aí Do domingo Na terceira rodada O objetivo Já vai ficar Além Do que é Primeira parte Da tabela Ah mas aí É só no final É a gente Viu que era Décimo segundo Ali o objetivo A gente ficou Na Na continha do chá Graças a Deus Ainda deu Pra uma Copa Sul-Americana Então Eu com sinceridade Valor Porque A gente sabe O peso Que as falas Aqui nesse canal Tem Então Dessa vez O Fernando Seabra Que errou Quase tudo Que ele podia Quase tudo Que ele podia Eu vou dar Uma Maneirada Esperando O que que vai Acontecer Assim como Foi com a Alianza A chance Volta pro Seabra Pra fazer Uma Uma revolução Pequena Que seja Porque se não É muito fácil Cadeira cativa Em futebol O resultado Todo mundo sabe O resultado Todo mundo sabe E só mais um ponto Do Fernando Seabra O Zé Ivaldo Tá precisando Ajustar Alguma coisa É só o Zé Ivaldo É só o Zé Ivaldo Na defesa É só assistir Os jogos Hoje Essa aí Vai pro Seabra Não deu pra falar Que o Neres Salvou o gol Por que não salvou Por que não salvou Então Pra fechar Essa avaliação Aqui Uma derrota Como essa Era pra ser Uma goleada Histórica O Atlético Tirou o pé No segundo tempo Deu essa impressão De que o Cruzeiro Melhorou Não melhorou Peças Precisam Ser mudadas Jogadores Que chegaram Precisam Ser testados E é testados E é testados Mesmo Por que Porque aí A gente vai voltar Lá naquela situação Será que esses atletas Que estão emprestados Todos tem cláusula De obrigação De compra Em determinados Jogos Seu torcedor Permite Especulação De tudo Quanto é jeito De tudo Quanto é jeito Então Vamos falar Pessoal Cruzeiro tem uma sala De imprensa Maravilhosa Dê explicações Ao torcedor Não normalize Uma derrota De 3 a 0 Podendo ter sido 6 Pro rival Com essa atuação Não Não acha Que é só Da porta Da toca Pra dentro Por que não é Por que não é Porque essa torcida aqui Ela já carregou Esse Cruzeiro aí Em várias situações Em várias E vai seguir carregando Quando O Ronaldo chegou A torcida do Cruzeiro Bateu 70 mil sócios Foi uma receita Impressionante Foi estádio lotado Carregando um time Modesto A um acesso histórico A primeira divisão Mas o torcedor Ele carrega Se ele sentir Reciprocidade Reciprocidade E nessa temporada Até agora A reciprocidade Ficou Pelo caminho Ficou numa eliminação Na primeira fase De Copa do Brasil Ficou Em terceiro lugar No grupo Um grupo Bem modesto Que é essa primeira fase Da Copa Sul-Americana Com respeito Aos adversários Ela é de lascar Para você ter Dois pontos Em seis É obrigação Ficar em primeiro lugar Nesse grupo aí Sem sustos E até agora Só está com susto Nem segundo Está em terceiro No grupo Campeonato Mineiro Perde de virada Com 61 mil torcedores Uma renda espetacular Aumentando a vantagem Saindo na frente Então Ronaldo Você É o chefe É o gestor Precisa cobrar E muito Esse seu departamento De futebol Por que Contratou 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 E os mesmos jogam Eles contrataram Errado Se eles fizeram Uma janela Que é Importantíssima Para chegar Até o meio do ano E fez ela Toda errada Para jogar O time que Quase caiu Para a série B Aí vai me desculpar Essa cobrança Sua Para cima De Paulo André De Pedro Martins De todo Departamento De futebol Ela tem que ser Muito forte Muito forte E se não resolver Você tem que mudar Você pode confiar Nas pessoas Desde que elas Entreguem Um resultado No mínimo Satisfatório E nessa temporada Ele ainda Não apareceu Valor